Tudo, tudo, a sua profissão como evangelho, existe uma coisa chamada fundamentos. Os fundamentos são a base de qualquer organização, de qualquer ideologia, de qualquer emprego. Tudo tem fundamento. São os fundamentos que sustentam as regras, que sustentam os princípios. Então, quais são os nossos fundamentos? Isso aqui começa. Nós somos a favor da vida. Nós somos a favor, isso é, porque é fundamento nosso, certo? Do casamento de homem com mulher. Nós somos a favor que os pais têm o direito e a autoridade para ensinar e educar seus filhos. São nossos fundamentos. Qualquer ideologia que venha contra isso, a vida é dom de Deus, só pertence a Deus. O matar só pertence a fundamentos. Qualquer ideologia que venha contra nossos fundamentos, faça uma escolha. Ou você é um cristão verdadeiro, ou então você é um mascarado. Isso que as pessoas têm que entender. Agora, quando você coloca a sua paixão política acima dos seus fundamentos, eu vou dizer para você. Eu estou com muita pena de você. Você não entendeu nada da Bíblia até aqui. Você não sabe nada do cristianismo. Você não compreendeu o que significa ser um cristão verdadeiro, ter tido um encontro com Cristo e uma mudança de mentalidade. Aqui é que está. Quando a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é novo pensar, novo sentir, novo agir. Olha aqui, isso aqui. Então, você tem que entender que a sua mentalidade, que vai governar você por inteiro, suas ações, suas atitudes, ela tem que estar permeada pelos fundamentos do evangelho que você abraçou. Então, isso são coisas inegociáveis. O Nicolas falou muito bem. Quem te falou que, para mim, Bolsonaro é a última saída? Ah, meu Deus, se não for Bolsonaro... Não, vocês estão enganados comigo. Não. O Bolsonaro é um homem que tem defeitos, como outros têm defeitos, mas que tem princípios e que está mostrando. Um dadozinho que você não vai ver na Globo, nem em lugar nenhum. As estatais que foram saqueadas dos governos petistas deram prejuízo de 80 bilhões. Quem te falou que, para mim, os três primeiros anos do governo Bolsonaro deram lucro de 178 bilhões. Não, como é que é isso? Tem alguma corrupção no governo? Claro, quem controla o homem tem defeitos. Mas, nós estamos falando daqueles que mandam, daqueles que têm o poder de autoridade, daqueles que, por exemplo, querido, querer comparar, está de brincadeira comigo. Então, meu irmão, o que você tem que entender é o seguinte. A cidadania celestial não anula a cidadania terrena. A cidadania terrena não anula a cidadania celestial. O que eu acho engraçado, Nicolas e Sócrates, é o seguinte. O cara que é comunista ou que é socialista, ele é socialista na família, na escola, no trabalho e nas relações sociais. E o cristão, não. É só lá na igreja. Vai ver se eu estou na esquina. Vai plantar batata. Que conversa é essa? Eu sou cristão em tudo que é lugar. Venha o teu reino. O reino de Deus é para ser estabelecido na terra. Na ciência, na educação, no entretenimento, no judiciário, no legislativo, no executivo, no comércio, na indústria, em toda a vida do ser humano. Então, o cristianismo não é religião. O cristianismo é reino de Deus para fazer a diferença nessa terra através da minha vida e da minha ação em todos os campos. Essa que é a verdade. E o Nicolas mostra que, nesse livro, o cristão e a política, lançando pela editora, ele mostra para você um norte, para você entender o que está por trás desse jogo. Quais são as forças que querem nos desmoralizar, que querem contrapor a nossa ideologia. Você tem que ter a ideia, você tem que ter o conhecimento, você tem que saber a sociedade como cristão e como cidadão. E olha, vou dizer uma coisa, Nicolas. Tem 140 livros autografados por você que foram guardados para essa live, para alguém que queira. Tem 140. 140 primeiros aí nos sites da editora, centralgospel.com.br, centralgospelmax.com.br, vai levar. Só tem 140, acabou tudo. Agora, no início do mês, vem uma nova tiragem. Então, adeus à glória. E vamos continuar. Olha, deixa eu dizer aqui uma coisa. Ensinar cansa. Sabe por quê? Porque tem que ser repetitivo. A repetição não é fácil. Então, não é fácil. Mas eu quero dizer uma coisa. Há 40 anos, quando eu entrei na televisão, eu estou há 40 anos ininterruptos na TV. Hoje a TV perdeu o poder. Isso aqui ganhou o poder. Eu mantenho só um programinha de meia hora para dizer que eu estou lá. Mas tive programas diários no Brasil, em rede mundial de televisão, dublada em inglês para 127 nações do mundo. E sempre dei consciência para o nosso povo. Nós temos o direito de nos manifestar como pastor, mas não deixei de ser cidadão. E eu me meto em qualquer assunto que esse livro aqui me autoriza. A Bíblia é uma pequena biblioteca. O significado do termo Bíblia. Biblos. Uma coleção de livros pequenos. E qualquer assunto que está aqui eu me meto. Sem medo e sem pena. Porque a Bíblia é a única enciclopédia que você encontra os quatro pilares do conhecimento. Conhecimento científico, conhecimento teológico, os pilares do conhecimento. Você encontra aqui na Bíblia. O conhecimento empírico, aquilo que você aprende no dia a dia da vida, você encontra aqui. E o conhecimento filosófico. Então, a Bíblia possui os fundamentos dos quatro pilares do conhecimento. E essa palavra não me deixa alienado enquanto cidadão. Pastor Silas, uma das minhas vontades de ter feito esse livro, além das ministrações, foi que eu percebi que o povo cristão está com uma ideia de que ser cristão é legal. De que ser cristão é descolado. Mas nunca na história da humanidade ser cristão foi algo legal. Pelo contrário. Houve as histórias dos discípulos. O próprio Jesus Cristo, nossa maior imitação, foi crucificado. E eu percebo que está sendo, como se fosse assim, está sendo o descolado. É você ser alguém amado, ser alguém aprovado por todos. Sendo que, poxa, a gente está numa guerra. E muitas vezes as lutas que a gente trava, eu travo na Câmara, o senhor travou em diversos momentos também políticos durante a vida, eles acham que assim, não, deixa isso com o Silas, deixa isso com o Nicos, deixa isso com os outros, porque isso não vai chegar até mim. Esses dias passados, ocorreu um caso com a minha irmã, de um travesti, entrou de 16 anos, entrou dentro do banheiro dela. Banheiro que ela troca de roupa, banheiro que ela faz suas necessidades fisiológicas. E o menino disse, olha, você não pode me impedir de entrar aqui não. Caso contrário, isso é transfobia, o crime de transfobia. Aí eu falei, poxa, fiz o vídeo, manifestei. Aí você vê uma pequena parcela de pessoas falando assim, nossa, pra que fazer isso? Qual a necessidade de você ficar se posicionando dessa forma? Sendo que eles não percebem que daqui a pouco eles vão bater na porta da sua igreja e falar assim, quero ir no seu banheiro. Eu me sinto mulher e quero ir no seu banheiro. Ou seja, se você é um transfóbico, por impedir um homem de entrar dentro do banheiro de uma mulher, a igreja vai passar a ser transfóbica, a Bíblia vai passar a ser transfóbica, e se transfobia é crime, nós somos criminosos. E eles não estão compreendendo o que o mundo está fazendo com a gente. Eles estão rotulando os cristãos de preconceituosos, intolerantes, machistas, misóginos, genocidas, bandidos, ladrões. Então isso são rótulos. Se a gente daqui a pouco desaparece do Brasil, ninguém mais vai sentir falta. Vão até comemorar, por quê? São pessoas ruins. Então, antes, eu falo isso aqui, antes de todo o genocídio físico, precede um cultural. Então, assim, você acha que eles vão acabar com o cristão como? Para dentro da igreja. Então, por isso que eu quis falar sobre o cristão e a política, porque me preocupa muito, no nosso meio, quem está querendo, quem está dando a cara tapa por isso. Porque eu também não estou pedindo, pastor Silas, para que toda administração, a gente fale sobre esses posicionamentos da igreja. Não estou pedindo para que toda pessoa tenha essa gana é que cada um de nós tem por vocação. Eu só estou dizendo o seguinte, reconheça a importância de um homem como Silas. Reconheça a importância de uma pessoa como Bolsonaro. E é algo que, assim, você tem que olhar e falar, poxa, se eu não me atentar com isso, isso vai acabar chegando aqui dentro da minha igreja, dentro da minha casa. Então, para os cristãos que estão assistindo aqui agora, eu não sei o que a gente está comemorando, pastor. No sentido de seminários e congresso. Isso é super importante, eu fico feliz. Mas eu vejo uma comemoração cristã de muitas coisas, que eu fico assim, peraí, o que a gente está ganhando? Há 10 anos, você não tinha esse debate sobre ideologia de gênero no Brasil. Há 10 anos, pastor não era indiciado pelo Ministério Público por falar que pecado, que homossexualidade é pecado. Então, peraí, essa guerra, a gente perde 70% dos jovens que entram dentro das faculdades e sai de lá completamente largando a sua fé. Então, que tipo de jovens que nós estamos criando? Para onde nós estamos direcionando essa geração? Uma geração que está preocupada com a música que está estourando? Uma geração que está preocupada com fumaça, com luz dentro da igreja? Ou uma geração que nós estamos encaminhando ele por morrer por Cristo? Então, se a gente não nos atentar de que a gente está numa guerra espiritual e cultural, isso está entrando dentro da igreja, eu não estou nem falando mais meio que rasteiro, não. Está um tsunami. Mulheres que não sabem o que é submissão, homens que não sabem o que é ser um homem de verdade, pessoas que não sabem o que é adoração a Cristo, pessoas que não sabem o seu local na sociedade. E aí, muitas das vezes, nós temos pessoas grandes dentro de nós, pessoas inteligentíssimas, só que somente nós mesmos os conhecemos. Então, é como se fossem peixes grandes em lagoas pequenas. Sendo que a gente não influencia o mundo, mas a Anitta está dentro da igreja, a Anitta influencia seu filho, o Felipe Neto influencia as crianças dentro da igreja. Então, assim, eu fico maluco com isso. Eu vejo o Diz Aguirre e falo, gente, que tipo de avivamento é esse que não aviva caráter, que não aviva o seu cérebro, que não aviva o seu intelecto? Então, quer dizer que Deus te dê um cérebro para o outro pensar por você. Você tem uma mão, um olho, mas não, minha cabeça não. Minha mente e minhas regras. O cristianismo não existe transcristão, pastor. Eu lancei essa esses dias. Não existe transcristão. Ah, eu me sinto cristão, eu me torno. Ser cristão não é autodeclaratório. Ou você é cristão, ou senão você não é. E o cristianismo, ele por si só, é confrontador. Não precisa de presidente, não precisa de deputado, não precisa de política. Ele por si só é confrontador. E eles estão, aos poucos, tirando esse confronto nosso, que é genuíno e bíblico. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Em 2006, 2007, 2008, eu não estou falando de 40 anos atrás. Olha o que eu estou dizendo aqui para você. Eu estou falando de 14 a 16 anos. Quando eu abordava essas temáticas, eu dizia assim, eu não estou aqui discutindo preferência sexual das pessoas. Cada um faz um sexo. O que eu estou discutindo é ideologia. Eles querem impor uma ideologia. Muitos pastores dizem, mas Lafayette, está exagerando, deixa os caras. O que nós estamos vendo hoje? Isso, amigo, em 2006, 2007, 2008, 2009. Eu me lembro como eu fui criticado. Pô, Malacan, está exagerando, cara. Pô, rapaz, eles não estão discutindo prática sexual. Eles estão impondo à sociedade. O que aconteceu hoje? Não se comemora dia dos pais. Não se comemora dia das mães. Quer dizer, a minoria impõe o seu estilo de vida à minoria. Qualquer coisa, você é homofóbico. Hoje, deixa eu ver aqui, rapaz. Um, dois, três, quatro, cinco. Uns sete processos eu estou respondendo hoje. Sabe? Já ganhei vários. Já derrubei vários. Mas já tem uns sete. Eu estou no segundo. Um dia eu chego lá. Como é que é? Eu estou no segundo processo. Eu estou no segundo processo. Um dia eu chego lá. Eu já ganhei uns 15. Mas tenho uns sete agora. É, a vida é assim. O que você falou muito bem. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós estamos vendo uma geração tomando a forma. Um evangelho light que não transforma. Venha como está e continua como está. Com suas convicções que vão contra o cristianismo. Com seus princípios que vão contra o cristianismo. E fica numa boa. Não há problema nenhum. Então, amigo, nós estamos vendo um momento crucial e sério. E eu quero dizer para vocês, essa geração, essa geração que está aí, nós estamos vendo uma geração que vive de informação e não de conhecimento. A informação, ela trafega na memória imediata e na memória de curto prazo. O conhecimento trafega na memória de longo prazo. É onde você guarda o conhecimento e as experiências marcantes da sua vida. Rede social, ela tem força de informação, não de conhecimento. Estamos vendo uma geração que não quer buscar o conhecimento. E a Bíblia diz, repito, que já falei no início, para você que chegou agora. O meu povo perece por falta de conhecimento. A ignorância dá poder ao diabo. Você colocou muito bem. Meu pai, quando eu tinha 10 anos, meu pai começou a me ensinar a ler jornal. Meu pai era um cara muito preparado. Já dorme no Senhor. Então, a partir de 10 anos de idade, meu pai me ensinou a ler política nacional, política internacional. O que era o pensamento comunista? Ganhar o mundo pelo poder da arma. A revolução mais sangrenta da história matou mais de 100 milhões. Aí vieram uns caras e disseram, não, não vai ser pelo poder da arma, não. Vai ser pelo poder da cultura. A que os Estados Unidos, a nação mais anticomunista do planeta Terra, hoje se dobra a ideologias, os grames da vida, ao comunismo cultural. Nós não vamos destruir pelo poder do fogo. Nós vamos destruir pelo poder da cultura, indo na base, que é a família. Nós vamos detonar o último reduto de autoridade. Então, queridão, você quer votar nessa gente? É isso que eles querem. Eles querem destruir o último reduto de autoridade para fazer uma sociedade de informes dominado por uma elite política. É isso que está em jogo. E se você brincar, você vai ver isso acontecer. Porque não estão aqui, ai, meu Deus. Não, 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 nós temos o poder de transformação. Mas se nós nos omitirmos, o que tem o poder das trevas vai se impor na nossa nação. E o que você falou, Nicolas, amanhã não adianta chorar. Vai bater na porta da tua casa. Não vou nem dizer da igreja. Vai bater na porta da tua casa e você vai ver o que vai acontecer, porque você foi omisso e conivente com fundamentos que não tem nada a ver com a sua fé. Eu estou aqui com o livro em mãos, Nicolas, e observei aqui que são 149 páginas, nove capítulos. E vou citar aqui o primeiro Calmax, o segundo... Bom, não vou citar todos, mas eu quero só chegar ao capítulo 5, que você fala a primeira arma de influência política, o ativismo LGBT. Por que estou querendo falar sobre isso? Você falou bem que o pastor Silas é o propulsor, é o primeiro a falar nisso em rede nacional, a ensinar através da televisão. Nós que temos a quantidade de sermos membro da igreja, inclusive ele faz isso como pastor de igreja agora, já de um tempo para cá, quando ele assumiu o pastorado, mas já fazia como vice-presidente da igreja. Mas também devemos reconhecer que tem um... Hoje, se nós não temos aborto legalizado, casamento de pessoas do mesmo sexo legalizado, é um trabalho hercúleo de pessoas que formaram consciência cristã, de cidadania, como o pastor Silas, e teve, ao longo desse tempo, uma bancada de parlamentares evangélicos na Câmara e no Senado, que foram verdadeiros leões de chácara. Aqui, por lembrar um dos tantos nomes, o ex-senador Magno Malta, por exemplo, barrou o PLC 122 no Senado, praticamente sozinho, no peito, na raça, e pessoas como essa vêm, ao longo do tempo, contribuindo. Lógico que ainda o segmento evangélico é subrepresentado na Câmara dos Deputados e no Senado. Nós somos 30% da população e não temos ainda 30% de deputados federais e senadores evangélicos. Isso ainda a gente precisa corrigir. Mas, voltando ao livro, eu gostaria de que... Hoje eu recebi um telefonema de um pastor do interior do Rio, preocupado, porque ele começou a fazer críticas ao movimento LGBT e ontem foram um casal de pessoas no culto, sentaram juntas, lógico, ainda não afrontaram, mas um homem vestido de mulher foi ao banheiro das mulheres dentro da igreja e lá tinha crianças. Esse é o tipo de problema que nós temos que separar. E você separa muito bem aqui no livro, Nicolas, o que é o ativismo LGBT e do que são os homossexuais, que às vezes não tem nada a ver uma coisa com outra. Isso aqui é política. E eu queria que você falasse sobre isso, porque me deram que o tempo era 40 minutos, nós já extrapolamos um pouquinho. E o pastor fechar, dizendo do quanto é importante vermos jovens como você, porque tudo na política passa. Eu me lembro, um dos primeiros parlamentares evangélicos, eu garoto ainda, é Mateusiense, acho que em 1990, alguma coisa, ele era deputado federal, que já faleceu, dorme no Senhor, ou seja, as gerações vão passando. E eu fico muito feliz de ver um jovem como você, que eu sei que vai ser fonte de inspiração para muitos outros, e o pastor Silas incentivando ao lançar este livro. E aí o pastor pode finalizar dizendo da importância de vermos os jovens evangélicos se movendo na política. Nicolas e o pastor fecha. Perfeito. A questão do ativismo LGBT, eu sempre falo que há uma diferenciação entre o homossexual e o ativista. Enquanto o homossexual busca uma aceitação, o ativista LGBT busca uma imposição. A questão da homossexualidade, por exemplo, igual o pastor Silas diz, ela é ensinada ou imposta. Ou seja, diz respeito a uma prática sexual. O ativismo LGBT, ele utiliza da sexualidade das pessoas para uma agenda política, uma agenda ideológica. Então, antigamente, tudo que eles queriam, aqui no Brasil, por exemplo, era ter um casamento civil. E aí nós vamos ficar quietos. Só que ele tem um casamento civil, a gente vai ficar quieto. Hoje, eles já estão colocando uma mordaça na sua boca. Se você não aceita um homem, com um pênis dentro do banheiro da sua criança, do seu filho, se você fala que, olha, a homossexualidade, ela te afasta da vontade de Deus, você é um homofóbico, e assim por diante. Ou seja, isso é uma imposição de ideias. Você não pode fazer com que a pessoa simplesmente aceite uma prática que você acredite que seja certa ou não. Então, é um tipo de ativismo, que inclusive, o pastor Silas diz isso também, que é o grupo mais intolerante da face da Terra. Porque nunca na história da humanidade, pastor Silas, nunca na história da humanidade, nenhum grupo, classe social, quis fazer com que todas as pessoas aceitassem eles. Então, você tem as pessoas que, assim, poxa, aqueles ali discordam de mim, são meus inimigos, vamos lá matar eles. Ou senão, aquelas pessoas ali discordam de mim, vamos manter eles presos, ou senão, deixem eles aí. Enfim, eles não, eles buscam uma imposição de aceitação a todo custo, e ninguém nunca vai conseguir fazer isso. Então, essa é uma diferenciação muito clara que a gente tem que deixar, porque querem nos taxar de homofóbicos, pessoas que não aceitam homossexuais na igreja, pelo contrário, lá o local delas, assim como é o nosso local, que somos pessoas imperfeitas e precisamos de Cristo, porque heterossexualidade também não é sinônimo de santidade. Há muitos héteros que vão para o inferno por conta da sua infidelidade, por conta do seu pecado, mas a homossexualidade é um pecado, e nós temos direito como cidadão, e pela expressão, a nossa fé que está, isso para as pessoas. Então, é uma diferenciação bem clara que eu falo aí no capítulo 5 desse livro. Bem, minha gente, nós estamos aqui, eu, o Nicolas, o Sostnes, dando uma palhinha para você, e queria te informar algo importante, porque nós vamos ter uma eleição agora, deputado federal, deputado estadual, senador e presidente da República, governador. Entenda, o voto de deputado estadual e deputado federal é o voto da representação dos segmentos sociais. Então, para se fazer as leis do Estado, os deputados estaduais, as leis que governam a nação, os deputados federais. Então, seja a Assembleia Legislativa, ou seja, a Câmara Federal, é a representação da sociedade, do conjunto da sociedade, os partidos, partes da sociedade, para formar o todo da sociedade. Então, preste atenção, você pertence ao grupo social evangélico, você pode ser do grupo social de engenheiros, de médicos, mas qual é o grupo social mais importante para você? Acredito eu, eu sou um cristão acima de qualquer coisa. Então, isso aqui é meu fundamento, é o cristianismo. Eu vou votar em quem? Eu tenho que votar em gente que representa aquilo que eu creio e que eu acredito, os meus fundamentos. E aí eu vou dar uma outra dica para o povo de Deus. O voto é quociente eleitoral. Então, meu irmão, se você vota num irmão que não tem condição de ser um deputado estadual ou um deputado federal, com todo o respeito, você vota no irmão e o teu voto vai para um cachorrão que muitas vezes odeia o cristianismo e que não tem nada a ver com a gente. Então, vote em pessoas que têm chance de chegar lá. Aí no teu Estado, não é? Gente que tenha os nossos fundamentos. Se nós temos num Estado alguém, senador, que já não é o voto do segmento, é o voto de uma casa, da mais alta casa legislativa, então, eu vou votar nessa pessoa. Não precisa ser um irmão, não precisa ser um evangélico, mas se você tem alguém no teu Estado que tem os teus princípios e que tem condição de chegar lá, não fique desperdiçando voto com o teu amiguinho que é irmão, o teu coleguinha que é da igreja e que vai ter 1.500, 2.000 votos, não vai ser eleito e vai ajudar a eleger um outro dos profissionais da política, desculpa a expressão, que botam boi de piranha no meio do mundo evangélico para se elegerem com o nosso voto e você não está nem entendendo e nem sabe disso, que esses votos são votos de quociente eleitoral. Eu estou te dando uma instrução porque eu ensino isso na igreja, eu mostro isso com números, como é que funciona, para você exercer a sua cidadania plena. E a questão é a cultura, todo esse jogo, gente, que nós estamos vendo aí, é para destruir o último reduto de autoridade que tem, vou repetir, que é a família. esse é o último reduto de autoridade, destrói a família e essa ideologia do inferno consegue se perpetrar na sociedade. Isso é um jogo. Nos odeiam, porque nós também, por nossos fundamentos, somos uma barreira contra a ideologia deles. Então, você tem que fazer uma escolha. Eu fico impressionado com todo o respeito. Como é que alguém que tem a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo, a capacidade de discernir o que ninguém discerna, como é que você pode votar em gente que representa os governos mais corruptos que saquearam essa nação? Eu fico de boca aberta. Como é que você pode dar um voto em gente que saqueou essa nação? Só para você ter uma ideia, só o dinheiro de duas refinarias, Abreu Lima e o Comperde do Rio de Janeiro, foram 200 bilhões de reais rasgado e jogado na lata do lixo. Gente, isso é muito sério. Eu queria entender como é que você, como cristão, não sabe discernir quem representa ou quem está mais afinado com aquilo que nós cremos e gente que odeia o que nós cremos. Essa é a questão. Nicolas, parabéns. Está aí o cristão e a política. Descubra como vencer essa guerra cultural. É um livro espetacular da editora Central Gosto, escrito pelo Nicolas. Agora, no dia 2, vamos ter uma nova tiragem, dia 2 de agosto. que você vai poder adquirir na Central Gospel. Você pode adquirir. Você pode adquirir com consultores em livrarias do Brasil. Também o Nicolas, através da sua rede, você também pode adquirir. Eu não sei nisso, acabou. Tinha uns 140 livros autografados. Parabéns. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Sóstenes, que é o presidente da Frente Parlamentar Evangelica, o deputado federal Sóstenes, que é membro da nossa igreja e que você use a mente de Cristo na hora de você votar, porque você não pode ser nivelado por quem não tem discernimento espiritual com todo o respeito. Deus abençoe, Nicolas, Deus abençoe, Sóstenes, Deus abençoe você que está aqui nos acompanhando, sua família, a mão de Deus esteja sobre você, vitórias de Deus, Deus abençoe o Brasil e nos livre dessa gente que nos odeia, dessa gente que não tem compromisso com os nossos princípios. Deus nos livre dessa gente no nome de Jesus. Amém. Bom, obrigado, Nicolas, obrigado, pastor. Essa foi uma live da Central Gospel para divulgar isso e recomendar a você mais uma vez o que o pastor já falou. Vai lá, o site, adquira, compre, eu tenho certeza que será muita bênção. Um abraço, Nicolas, boa noite, boa noite, obrigado, obrigado, pastor Silas, só quero deixar aqui a estrada, agradecer a todo mundo aqui. Para mim é uma honra mais uma vez e quero deixar a estrada aqui publicamente, já falei, não sei se eu falei isso anteriormente, mas quero deixar isso aqui bem claro, que eu me preocupo com os rumos do nosso país, me preocupo com os rumos do cristianismo aqui no nosso país e você de fato me inspira, você me inspirou a uma passagem bíblica que diz, olha, o nosso trabalho não é em vão nem em Cristo. Então obrigado, porque o senhor plantou uma semente no meu coração de inconformismo, eu sou muito grato a isso, que Deus abençoe e que se levantem muitos outros jovens inconformados aí pelo Brasil. Obrigadão mais uma vez aí, um abraço, um abraço pastor, um abraço Nicolas, um abraço para todo o Brasil, boa noite a todos, Deus abençoe.